Gente, alguém anotou a placa, cerou a tua placa? Do quê? Uai, bicho do caminhão que passou em cima de mim. Não, mas a bicha, ela quer viver 365 dias em um dia só. Foi pra boate hoje, na segunda-feira, ficou mais louca que a Britney's antes do paparazzi. Mas não importa, tô aqui com o meu kit de sobrevivência. Ai, quase morri. Eu só bebi tanta, mas tanta água pra ver se hidrata, se passar, ressaca, gente. Que ó, tá mudando minha barriga. Parece que eu tô com 50 tons de vermes. E a Marina, a Rafa, vamos correr, eu falei, bicho, não dá, entendeu? Assim, desculpa pro Gliese, desculpa a Graciana, mas hoje não dá. Eu adoro, mas adoro treinar, sabe? Adoro, adoro, não vou negar, adoro. Mas, gente, não dá. Não dá. Tô aqui sentado nessa cadeirinha de praia vendo se eu pego uma cor, gente, que eu tô parecendo um palmito de tão branco. Daqui a pouco o povo vai estar achando que eu sou gringo. Essa é a vida que eu sempre quis, gente. Levanto numa terça-feira, tá fazendo vários nados em casa, vai fazer vários nados na praia. Só tem a agradecer, hashtag gratidão. Precisava dormir real, gente. Acho que na hora que eu vou colocar o meu sono, em dia eu acho que eu entro em coma. Pensa numa pessoa que não aguenta um vamos. E eu não aguento um vamos, a pessoa começou a fazer o convite e eu topo. Topo, 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 topo. Eu topo tudo. Eu queria comer um queijinho daquele. Só que eu tenho medo de comer essas coisas de praia e depois começar a cagar sem freio. Fiquei comendo queijo, gente. Seja o que Deus quiser. Deus no comando, hashtag. Gente, olha com quem eu tô aqui hoje. Com os boyzinhos que andou de bicicletinha lá da Olimpíada. Tira dois umzinhos em vocês pra ver qual que eu vou pegar. Giram? Vou dar 10 segundos de beleza pra vocês. Olha aqui, gente, que colírio. Olha. Esse aqui faz a linha uma coisinha mais romântica. Olha que príncipe. Gente, mas esse aqui... Era que essa camiseta... Meu público necessita... Porra! Acho que melhor deixar abaixo dessa camiseta mesmo. Galera, esse realmente é o significado de tanto faz. Olha esse aqui, gente. É quase Hogwarts de tanto magia. Alguém tem uma bala, gente? Acabei de beber café com gosto de rapa de guardar chuva na boca. Bala sem bala. Se eles tiverem interesse nesses boys... Esse aqui tá ocupado. No caso, tá comigo. Nesses boys aqui. O que a gente vai fazer? Mandem. Gente, se vocês tiverem interesse, tiverem dúvidas, quiserem saber curiosidade sobre esses magias... Mandem nesse número que eu vou deixar aqui embaixo. Depois vocês me perguntam o porquê eu amo bicicleta. Olha isso aqui, gente. Brasil! Eu queria tá fazendo um drift aqui, ó. A gente tá rolando uma votação. Quem que vocês querem? Olha, fazendo cara de go-go-boy. Vocês falam, dá uma sarradinha no ar, vai. Sarra? Você quer um motivo pra você aprender a dar de bicicleta? Toma aqui, eu vou te dar três, ó. Um... Dois... Três... Ai, meu Deus... Obrigado.